Olá, mega seguidores! Hoje a gente vai falar sobre a diferença de ultrassom obstétrico e ultrassom morfológico. Antes de eu começar, eu queria que vocês dessem um like, a pedir para vocês darem um like e interagir com a gente. Mandem dúvidas, comentários, para a gente saber os assuntos dos próximos vídeos. O ultrassom obstétrico, a gente vai avaliar principalmente o crescimento em relação ao exame anterior. Então gente, é sempre importante, se você não fez ultrassom naquele serviço, traga os ultrassons anteriores ou a carteirinha, alguma dica que a gente saiba a idade gestacional naquele momento, para a gente saber pelo obstétrico se o bebê está crescendo direitinho. A gente avaliar o líquido, avaliar se o bebê está mexendo, o bem-estar do feto. E no morfológico, a gente já vê mais, além disso, a gente vê a parte da anatomia. Então, se formou tudo direitinho. Tem coisas, aliás, que a gente não consegue ver. Isso é uma dúvida frequente. Por exemplo, função, eu não consigo ver no ultrassom. Então, se o bebê tem problema de surdez ou se o bebê tem autismo, que não esteja relacionado a uma alteração anatômica, a gente não consegue ver no ultrassom morfológico. Mas no ultrassom morfológico, a gente mede algumas, a gente tem algumas dicas se aquele bebê aumentou ou diminuiu o risco de síndrome. Então, a gente mede, por exemplo, a translucência no cal, que é uma gordurinha que tem na nuca, a prega no cal, que é uma gordurinha que tem na nuca e, dependendo da espessura, vai aumentar ou diminuir o risco de síndromes. Então, o morfológico é um exame um pouco mais detalhado nesse sentido. Quaisquer dúvidas, não esqueçam, mandem pra gente poder interagir com vocês. Um mega abraço!